Agora, pela primeira vez, Hailey, Colleen, Dancy e Lindsay se encontram no mesmo lugar para discutir como enfrentam um mundo feito para... Pessoas de estatura média. Elas irão compartilhar ainda mais sobre o amor... Você tá namorando? Ai, meu Deus! Sua recente amizade... É como sair de casa com sua maior insegurança todos os dias. Regras para abraçar... E revelar momentos dolorosos do passado. Ele disse, eu estou orgulhoso de você e você não tem que se contentar com alguém como eu. Sou Shawn Robinson e estamos prestes a levar a televisão a um nível mais alto. Esse é o Minha Vida de Gigante, Altas Conversas. Minha Vida de Gigante, Altas Conversas. Oi, pessoal, e obrigada pela companhia. Hoje estou com as mulheres cujas vidas nós acompanhamos em Minha Vida de Gigante. Lindsay, Hayley, Colleen, conhecida como Coco, e Nancy. Tivemos a chance de conhecer essas quatro mulheres únicas e entender os desafios delas. E agora, então, elas vão poder se conhecer. Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito animadas. Ótimo. Fantástico. Super animadas. Bom, uma das coisas fascinantes neste programa foi ouvir vocês e, às vezes, seus pais falando sobre suas alturas quando crianças. Então, antes de começar com as perguntas, vamos dar uma olhadinha no começo das vidas de vocês para ver como foi crescer assim, tão altas. A minha altura sempre foi um desafio desde o jardim de infância. Eu sempre fui maior do que todo mundo. Muito bem, está desenhado no quadro. Na sétima série, eu tinha dois metros. Olha só a mãozinha dela comparada com o seu pé. Ah, meu Deus. Meu nome é Lindsay. Eu me lembro que eu passei de um metro e oitenta aos nove anos para dois metros com doze anos. Fico feliz que começamos como amigos e as coisas foram acontecendo. Mesmo sendo afim de mim, eu tinha um tamanho bem normal. Fui de um e cinquenta e sete para um e oitenta na oitava série. E depois disso, comecei a crescer de três a cinco centímetros por ano até o último ano da faculdade. Essa é a bicicleta que você mandou fazer? É. Não é demais? Eu me chamo Colleen, também conhecida como Coco. Ser uma criança tão alta foi muito difícil. As pessoas me chamavam de girafa, gigante. A parte mais difícil era ser diferente dos outros. Quando você é jovem, quer se misturar. Então, ser tão diferente do resto era muito difícil. Uau, isso nos dá realmente uma ideia de como é o desenvolvimento e infância de uma criança tão alta. Lindsay, me diz quais são as suas lembranças sobre como era ser tão alta. Ah, eu me lembro que eu não sabia que era alta. Até me falaram que eu era tão alta. É mesmo? É, eu lembro de sair para brincar e eu parecia um menino. Então, eu saía para brincar e brincava com os meninos. Eles começaram a falar que eu era alta. Lindsay, é alta, muito alta. E começaram a falar pelas minhas costas. Foi quando eu comecei a me sentir mal comigo mesma. Quando vocês perceberam que a altura diferenciava vocês das outras pessoas? Lindsay, você sempre soube que tinha alguma coisa diferente? É, eu sabia desde a pré-escolha e o jardim de infância. Eu sempre fui muito maior que todos os outros, sabe? Eles sempre organizavam a fila do lanche por ordem de tamanho. Eu me lembro que fazia-nos em ordem de tamanho. Eu já sei o meu lugar. Então, sempre no fim da fila. Hayley, como as outras crianças te tratavam? Eu não era muito alta quando eu era criança, era bem mediana. Depois passei de 1,57 para 1,70. Certo, você cresceu de repente. Cresci muito. Seus amigos pensavam, minha melhor amiga tinha 1,57. A mesma altura que eu. Já na oitava série, eu tinha 1,80. Coco, as outras crianças te tratavam diferente por causa da sua altura? Fui tratada diferente às vezes. Bem, quase sempre. Mas nas fotos de turma, garotas altas ou pessoas altas geralmente ouçam a árvore no meio ou os postes. É isso. Tchau. 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 Tchau.